Carmelita muniz a tua questão e a Parlamento Nacional sexta semana. Representante povo explica o sistema timor-leste até tem na invasão penal mas o Ministério Público, mas esse Ministério Público acusa tem que comprovar lá os negras, mas comprova-ne-an. Mas Carmelita até tem e artigo 1º e a princípio presunção inocência, culpa, proporcionalidade e-ma-ia direito a tu nonó. O Ministério Público, o CAC, o CAC, o CAC tem que se esforçar para tu comprovar que o rendimento, que a riqueza da NB que a minha raça clara com a colia, a minha justificação, mas o crime ir sair da luta. Nem para o juiz determina a minha pena, o castigo, nem para o CAC. Mas agora se eu não não acredito, então o Estado funciona, funciona a minha riqueza, mas não é tão castigo. Carmelita Moussateta em Projeto Lei Meninas Prevenção no Combate à Corrupção, se criminaliza o setor privado, empresário nebe prática suborno para a entidade do setor público. Está encerrou-se a lei de atendimento para a prevenção do setor público, mas para o setor privado. O setor privado é a corrupção no setor privado. incluímos o setor privado. O setor público é o ministro, secretário do Estado, diretor-gerais e funcionários públicos. O setor público é a lei de atendimento para o setor privado, incluímos o setor privado, incluímos o setor privado, incluímos os partidos políticos. Qualquer entidade privada é o setor privado. O setor privado é capaz de ter e nós temos que dar o sistema e a dever a torrar a declaração de bens e rendimentos. O setor público é o presidente da República, o chefe de departamentos, mas nós vamos ao departamento ser nebe que estávamos em relação a barça e não somos funcionários. Os funcionários nós temos que dar a declaração. Projeto Lei e Medidas Prevenção no Combate à Corrupção, comissão a aprova a ONU, no SEI apresenta relator e parecer para o Presidente do Parlamento Nacional. Celestina Teles, ZMN.